E a emoção marcou a abertura da 14ª Jornada Apícola, que aconteceu na Escola Técnica de Agricultura em Viamão. No encontro foram homenageados o ex-professor da URGS, Aroni Sattler, por sua contribuição na área de apicultura e o apicultor de Viamão, Dorival Weber, entusiasta e incentivador da atividade no município. Professor Aroni, como é que o senhor se sentiu recebendo essa homenagem aqui na Jornada Apícola hoje? Bem, foi um momento de bastante emoção e também remeteu a uma relação muito forte que a gente vinha mantendo com a Imatera de longa data. Já começou lá no Parque Apícola de Taquari, fazendo cursos que duravam uma semana. Então essa homenagem hoje faz lembrar de todas essas atividades conjuntas. Mas conjuntas significa que a Imatera participou muito forte também. Então eu devo muito da minha atividade a essa relação com a Imatera. Então hoje é um momento especial, porque essa semana eu me aposentei e hoje eu recebo esse reconhecimento. Seu Dorival, há quanto tempo o senhor se dedica à apicultura? Há 25 anos. Eu era funcionário público e quando me aposentei eu comecei a lidar com o bichinho. E como é que o senhor sentiu essa homenagem que o senhor recebeu hoje? Eu tinha falecido. Eu não esperava. É mesmo? Não. Mas eu fico muito grato, né? É um mérito para os apicultores. Eu reparto isso com todos. Participaram do evento mais de 400 pessoas de 37 municípios do Rio Grande do Sul e de outros estados. Os participantes acompanharam palestras que abordaram a apicultura, a meliponicultura e o meio ambiente. Também foram realizadas oficinas práticas sobre meliponídeos, instalação e localização de apiários, manejo de enxames, boas práticas de colheita, mercado do mel e legislação. Durante todo o dia, também ocorreu a mostra de produtos e equipamentos apícolas. Por que é organizada a jornada apícola? Bom, a jornada apícola é o fechamento do nosso ano de trabalho junto à região. Os municípios têm seu planejamento, trabalham a nível municipal com a apicultura e agora, mais ultimamente, com a meliponicultura. E a jornada é um encerramento desse trabalho e retomada do ano seguinte. Nós estamos agora na 14ª edição, acontecendo aqui no município de Vamão. O anterior foi em Piau e já estamos programados para a realização da 15ª jornada no município de Santo Antônio da Patrulha. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.